Oi, tia bonita! Bem-vindos ao canal. Bom, vocês viram? Eu cortei o cabelo. Tirei pra lavar. Long pop. Então, eu tô aqui pra ensinar pra vocês algumas tais de volta às aulas. Então, espero que vocês gostem e vamos lá! Você vai precisar de uma caixinha de tic-tac e cola quente e o apontador. Bom, primeiro você vai pegar o tic-tac e vai passar com a faca nas voltas. Assim, pro desenho poder descolar. E, ó, assim você puxa e fica o pedaço aqui. Tá vendo? Fica o pedacinho certinho. Aí você testa antes o seu apontador pra ver se dá distância. Ó, esse ladinho você coloca pra cá e encaixa assim. Pula bem na lateral. Aí você abre pra ver se tá certo. Ó, tá vendo? Tá certinho. Agora, você tira e coloca um pouquinho de cola quente. E vai encaixar de novo. Agora é só esperar secar que vai tá pronto, ó. E o legal é que se você colocar certinho, encaixadinho, a hora que você voltar na caixa, vai ficar escondidinho, não parece que é um... Aí você pode enganar aqueles seus amigos. E aí, quem que é tic-tac? Aí você abre e é simplesmente um apontador. Olha que legal. Pra próxima daí, você vai precisar de vários marca-textos. E o ideal é que você pegue um amarelo pra fazer as outras cores. E vai intercalando as cores, pressionando assim. Fica durante alguns segundos, assim como marca-texto, que ele vai passar a cor. O legal é que essa cor, ela não fica pra sempre, tá? Então, você não precisa se preocupar, assim, Nossa, é... vou fazer isso, nunca mais vai sair. E sai. Dura bem pouquinho, tá? Se sair antes da hora de você terminar, que você quer grifar, é só você pegar e passar de novo. Eu adoro. E, depois de você fazer bastante risco, você pode perceber que já vai sair. Mas, ó, ficou muito legal, gente. Ó. Bom, a próxima coisa, a gente vai fazer um porta-lápis. Então, você vai pegar uma folha como esta. Eu prefiro a folha de origami, porque fica legal pra fazer, porque ela tem lados diferentes. Então, você vai pegar a folha e vai fazer um quadrado, assim. Se sua folha for quadrada, melhor ainda. E vai cortar aqui. Assim. Agora, essa parte você pode jogar embora. E, então, você vai abrir, dobrar, assim. Marca bem. Abra. Assim. Bem na linha da que você marcou. Vira. E vai encontrar as pontas. Assim. Agora, você vai fechar. Assim. Vira. Vira. Dobra ao meio. Marca bem. Abre. E... Assim. Agora, você vai colocar um dentro do outro. Dá uma arrumadinha. e agora, você vai fazer mais seis vezes. Agora, você vai pegar os lados assim e vai montar isso aqui. Sempre com esse negócio ficar fora. agora, você vai passar cola em todas as laterais para ficar tudo grudadinho, ok? Então, depois que você colar, vai ficar assim, aí, você vai precisar de um papel duro que ele sirva para você colocar em cima. Então, você vai pegar esse papel, vai fazer a voltinha da lápis, vai cortar e vai colar da mesma forma embaixo. Depois, você espera secar, que vai ficar assim, olha que legal que fica, eu gosto de separar o meu por cores, ó. E, gente, posso falar, eu tenho isso faz algum tempinho já, e, nossa, eu adoro tudo aqui. Ficou super bonitinho, ó, aqui embaixo, coloquei um papel duro branco, ó, e, ó, organizadinho, bonito, e eu, pelo menos, gosto. Fica mais, mais bonitinho para colocar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Também, me deixe aqui nos comentários falando o que vocês querem ter aqui no canal. Não esquece de compartilhar o canal, se inscrever e mandar para os amigos. Então, eu te espero no próximo vídeo aqui do canal e tchau!